Região central da cidade de Londrina, cruzamento das ruas Cuiabá com a rua Amapá. Foi justamente aqui nesse ponto que a polícia militar fez a detenção desse jovem aqui de camiseta verde. Ele que foi suspeito, na verdade, de assaltar um senhor de idade também aqui nessa região. Vamos tentar falar com ele então. Você confirma essa história? Você realmente assaltou esse idoso ou não? Tem nada a ver com isso? Quer falar nada? Está detido aqui também pela polícia militar. Tem algumas tatuagens aqui também que provavelmente aí, né, se... Olha só, tem um palhaço aqui que na gíria da bandidagem também é matador de polícia. Ele não quer falar o nome. Para a gente aqui também não quis conversa. Mas o fato é que um taxista que viu toda essa situação, inclusive aí recebeu o pedido de socorro da própria vítima aqui na região central, ficou bastante comovido com isso, começou a seguir esse rapaz aqui no centro da cidade. Perto do buracão, perdeu de vista, mas acabou passando todas as informações aí para as viaturas da polícia militar que fizeram a detenção dele. Nós conversamos com esse taxista. Eu fui levar uma cliente na Paranapanema e eu vinha subir na São Vicente quando eu estava cruzando a São Salvador, aí eu vi um senhorzinho correndo, um senhor de idade, né, falou, pega o ladrão, pega o ladrão, e eu fiquei me comovido, né, eu, nossa, eu odeio esse tipo de coisa. Aí eu perguntei para ele assim, aquele rapaz de camisa verde, ele falou, é. Aí foi onde que eu segui ele. Aí eu dia volta lá no buracão, mas eu perdi ele de vista, aí já encontrei a viatura da Rony, aí já passei as características para ele, né. Aí quando eu subia, eu já tinha pegado ele aqui. Graças a Deus conseguimos. Contrariando o desejo do taxista, depois de passar o nome do próprio irmão aos policiais, o homem foi liberado, já que a vítima do roubo não foi encontrada para registrar o crime.